Aí Paulo, ó, água baixou, né, o carro ainda continuou ali, o pessoal da empresa chegou, ó aqui a cadeira, aqui tá vaga, quem quiser sentar, viu, nessa cadeira, candidata a prefeito, ó, tá aí, ali ó, o bueiro entupido, portão, água invadiu a sede do MST, o empresário levou um prejuízo tremendo aqui, ó, olha, olha o que que aconteceu, olha lá no fundo, lá a paleta, ela rompiu, tem um negócio tremendo, ó, se você observar, negócio feio, viu Paulo, prejuízo muito grande, por falta de manutenção nos bueiros, olha aí, ó, parede de gesso, foi embora, e a ambulância, olha lá, só saiu, resgate nenhum.